A Policlínica de Rolim de Moura foi palco de uma enriquecedora palestra sobre os cuidados durante todo o período de gestação, destinada especialmente às futuras mamães da região. O evento contou com a participação de acadêmicas de enfermagem que compartilharam informações essenciais para uma gravidez saudável e segura. Sobre os exames, sobre os cuidados, nós estamos aqui para passar para eles a importância disso. Os exames que são feitos, as ultrações que são feitas, os testes rápidos que são feitos, a importância de testes rápidos. Toda gestante tem que ter início, começo e fim, ou seja, primeiro trimestre, segundo trimestre e terceiro trimestre. No primeiro trimestre inicia o pré-natal da gestante e vai acompanhando conforme as etapas adequadas. No último trimestre seria o terceiro trimestre, que aí a paciente já está hábita, acompanhada pelo médico, pelo enfermeiro, com todos os exames para saber como é que está para o parto do neném. O principal objetivo da palestra foi fornecer orientações e esclarecimentos sobre os cuidados fundamentais durante a gestação, desde o planejamento até o pós-parto. As acadêmicas de enfermagem que estão em estágio supervisionado conduziram as explanações e compartilharam conhecimentos atualizados com base em evidências científicas, destacando a importância do acompanhamento pré-natal, alimentação balanceada, atividades físicas adequadas, cuidados com a saúde emocional, preparação para o parto e os cuidados com o bebê nos primeiros meses de vida. Quais as precauções que elas devem tomar? Os cuidados, a questão do cartão de vacina está tudo atualizado. E a gente vai dar algumas dicas, alguns cuidados para elas terem uma gravidez bem responsável e com todos os cuidados necessários para as crianças nascer saudáveis e que a mãe possa ter um parto tranquilo e saudável e para que o bebê também possa nascer saudável. A diretora da Policlínica expressou sua satisfação em receber a iniciativa e ressaltou a relevância de promover eventos educativos e informativos para a comunidade. Vai ser uma tarde muito importante aqui, juntamente com os acadêmicos, que tem o professor, o Sidney, que dirige essa equipe da FASP, uma equipe de excelência. A FASP sempre é uma faculdade que tem apoiado os acadêmicos, apoiado as unidades, dando apoio, dando suporte. E esse momento é um momento importante para a gestante, que os acadêmicos vão estar dando a palestra, falando sobre a importância da gestação, sobre o cuidado, até mesmo até o parto, como procede. Ao término da palestra, foi realizado um sorteio de brindes, como forma de agradecimento à participação das gestantes e demonstrar o apoio da Policlínica e das acadêmicas em cuidar da saúde materna. Com ações como essas, a sociedade é beneficiada, com informações valiosas, promovendo uma gestação mais saudável.